Bom dia, pais de Jesus! O Evangelho de hoje vai nos mostrar os milagres que Jesus realizava. Os milagres que Jesus realizava a partir do amor e da fé dos corações daqueles que o procuravam. Nós vamos ver o oficial que procura Jesus. Este oficial tem um amor pelo funcionário, pelo empregado dele. Ele tem um amor, ele estima esse empregado. Por isso ele procura Jesus, porque existe um amor neste coração. E nós vamos ver que este oficial era um pagão. Quer dizer, ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não se colocava em oração, mas ele vai até Jesus pelo amor que ele tem pelo seu empregado. E com certeza ele acredita que Jesus pode curar, senão ele não pedia. Este oficial demonstra aqui o amor que ele tem. E é a partir do amor e da fé, é que a graça acontece em nossas vidas. Jesus cura a sogra de Pedro. Com certeza, Pedro leva Jesus até a sua sogra. Ali naquela casa também reina o amor. E Pedro tem a fé no coração. E nós vamos ver que muitas curas foram feitas porque Jesus curou a muitos, vai falar o Evangelho, que se aproximavam de Jesus. Muitos levavam os possuídos por demônio. Mas essas pessoas que levavam os enfermos, o que tinham nesses corações? O amor. Ali tinha um amor, o desejo da cura, o desejo da libertação daqueles. Então, que nós possamos pedir nesse dia este amor. É pelo amor que a graça chega em nossas vidas. E possamos pedir também a fé. É pela fé que nós recebemos a cura. É pela fé que nós experimentamos o amor. E é pela fé que nós podemos transformar, mudar muitas situações. Se acreditamos, a graça acontece. Jesus está pronto para fazer o milagre acontecer. Mas precisa que eu acredite. Precisa que você acredite naquilo que você pede, naquilo que você reza. Peça hoje ao Senhor este dom, o dom da fé. Peça também o dom do amor. Porque o amor, ele transforma. O amor muda. O amor dá a abertura para a graça de Deus acontecer em nossas vidas. Faça isso. Peça ao Espírito Santo. Não perca a graça que o Senhor nos dá. De todo dia. De estar na presença dEle. E de pedir os milagres. É Jesus que traz as bênçãos. Mas é nós que precisamos ir até Ele. Depende de nós. Que você possa fazer isso neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. a